Olá, meu nome é Léo Machado, sou pedagogo, psicólogo e atuo como professor municipal de uma turminha de quinto ano. Antes de mais nada, quero convidar-lhe a se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar a notificação e clicar por dentro de tudo de novo que vem por aqui e se possível já vai deixando aí o seu like. Embora a lenda de hoje não seja de amplo conhecimento, ela é bastante conhecida em alguns lugares do Brasil, como por exemplo na região interiorana do Sudeste, Centro-Oeste e até mesmo do Nordeste. O mito, a lenda que vamos falar hoje é sobre a Mãe do Ouro. Você já ouviu falar sobre esse personagem? Fiquem ligados, confiram a história aí. A Lenda da Mãe do Ouro Mãe do Ouro é uma deusa que protege tesouros e o ouro e que, em alguns momentos, tem forma de mulher, mas em outros, de uma bola de fogo incandescente. Como mulher, ela é muito formosa, trajando um belo vestido de seda, branco ou amarelo, com cabelos longos e dourados que parecem até raios de sol. Ela é conhecida por fazer sumir homens gananciosos que maltratam suas mulheres e só visam o lucro e a busca de riquezas. Nesses casos, ela atrai os maridos algozes para uma caverna, os consomem em chamas e, com o seu poder, coloca um homem bom para cuidar da mulher sofrida. Conta a lenda que, certa vez, havia um escravo chamado Antônio, que, além de trabalhar procurando Mãe do Ouro para o seu cruel patrão, sofria maus tratos. Compadecida, Mãe do Ouro apareceu para Antônio, indicando exatamente o local onde deveria buscar, mas, em troca, ele não poderia revelar o local da mina. No entanto, após levar ouro suficiente para seu patrão, esse quis logo saber onde o escravo tinha encontrado e, embora tenha tentado guardar o segredo, após muitas açoitadas, revelou o local. Ao chegar lá, os escravos, a mando do patrão, escavaram e, finalmente, encontraram o ouro. No entanto, um grande desabamento ocorreu, matando todos, inclusive o mineiro cruel. E o escravo Antônio foi o único que se salvou. Há controvérsias sobre a origem da lenda da Mãe do Ouro, mas acredita-se que essa lenda começou a ser contada e difundida durante o período do ciclo do ouro, no final do século XVII e início do século XVIII. Durante esse período, a extração de ouro era a principal atividade econômica do país e acontecia, sobretudo, nos estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Curioso pensar que, durante essa atividade de exploração do ouro, esse mito acabou sendo difundido entre a população. Curioso também são as curiosidades que eu trouxe para vocês a respeito da lenda da Mãe do Ouro. Confiram e fiquem ligados! Curiosidades que têm relação com a lenda da Mãe do Ouro Curiosidade número 1 Santo do Pau Oco Santo do Pau Oco é uma expressão popular utilizada no Brasil para designar pessoas dissimuladas. Essa expressão surgiu nas regiões mineradoras brasileiras durante o período colonial, como símbolo do contrabando do ouro e pedras preciosas, que eram colocadas dentro de imagens de santos católicos usadas como esconderijo, aos olhos do fisco. Curiosidade número 2 Mãe do Ouro é uma santa? Alguns acreditam que a versão da lenda onde Mãe do Ouro aparece como protetora das mulheres que sofrem em seus casamentos tenha sido uma influência da Santa Mônica Mãe do Santo Agostinho que, enquanto era viva, sofreu muitas agruras do seu então marido, Patrício. Curiosidade número 3 Mãe do Ouro teve origem grega? O mito do rei Midas conta a história de um homem ganancioso que adquiriu o poder e a maldição de transformar tudo o que tocava em ouro não podendo mais, nem mesmo se alimentar sem que a comida ou a bebida virasse ouro sólido e líquido. Algumas pessoas acreditam que a lenda da Mãe do Ouro foi inspirada no conto de Midas. Curiosidade número 4 Mãe do Ouro extraterrestre? Algumas pessoas acreditam que o mito da Mãe do Ouro pode ter relação com a queda de meteoros e o rastro de fogo que alguns deixam no céu. bem, vamos chegando ao fim de mais um vídeo espero que vocês tenham gostado da lenda da Mãe do Ouro e das curiosidades que eu separei pra vocês que tem relação com essa lenda. Convido-lhes a clicar nas informações e vocês serão direcionados diretamente para a playlist com todas as lendas que eu já trouxe aqui no canal. Se você não deixou seu like peço que deixe e se você gostou do vídeo compartilhe pra que ele alcance outras pessoas. Nos vemos num próximo vídeo na nossa busca mútua por conhecimento e valorização da cultura dos povos originais. Gratidão!